Autoridades da França prenderam um homem com ligações com o grupo extremista do Estado Islâmico. O rapaz de 25 anos, que não teve o nome divulgado, admitiu que planejava atacar uma base militar francesa. Essa pessoa foi presa em 29 de outubro após uma longa investigação pela Direção Nacional de Segurança. Ele foi identificado como alguém que queria viajar para a Síria no final de 2014, em outubro e dezembro. Estava sendo observado de perto. Por causa deste monitoramento, conseguimos prendê-lo. Em Toulon fica a principal base naval da França. O homem preso recebeu uma correspondência que despertou a suspeita da polícia. No pacote, havia uma faca de combate e um capuz. Fontes próximas ao caso disseram que durante o interrogatório, o suspeito disse que foi influenciado por um cidadão francês que está atualmente na Síria e faz parte do Estado Islâmico.